Bem-vindos ao Bande Estrogênio, bem-vindos ao Bande Estrogênio nesse novo formato. Quem ainda não viu já tá atrasado, tem algumas semanas que eu tô nesse formato novo de EstrogênioCast. Essa novidade aqui, que são os podcasts, que é uma maneira mais bate-papo, vocês já estão acostumados com podcasts de uma maneira geral, é uma maneira mais bate-papo que o negócio flui mais e as informações vão entrando numa grande conversa, né? E eu tô com a questão das cores, se você também ainda não viu, significa que você não viu os últimos vídeos. Eu tô alterando as cores de trás do meu cenário pra gente chegar na cor que agrada a maioria, né? Todo mundo nunca vai ser, mas eu tô buscando uma cor que a gente acha que vai ser a melhor cor. Então comenta aqui, olha os outros, vê qual você preferiu e aí me conta que cor você acha que tem que ficar nesse cenário. Eu tô esperando esse feedback de vocês, certo, galera? Pra quem não me conhece, meu nome é Maíra Della Roque, eu sou ginecologista, obstetra. Esse aqui é o Bande Estrogênio, que é um canal que a gente fala de ginecologia, obstetrícia, maternidade, tudo da saúde feminina e um pouco de conversa fiada também, porque a gente gosta, também faz parte da galera do Estrogênio. E hoje a gente tá conversando com a Ingrid. A Ingrid, ela é fertileuta. Quem não sabe o que é fertileuta, significa que também não viu os outros vídeos, vai assistir. Mas o médico que trabalha com essa parte de fertilidade é uma subespecialidade dentro da ginecologia. São ginecologistas que se especializaram em uma área muito específica das pacientes que estão com qualquer dificuldade e precisam de uma reprodução assistida. A gente já falou um pouquinho sobre o que o ginecologista, de uma maneira geral, vai precisar rastrear pra que você chegue num fertileuta. A gente já falou um pouquinho quais são os degraus que dentro dos tratamentos de reprodução assistida a gente tem. Não existe só a FIV, existem outras coisas. E a gente já falou um pouquinho sobre isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a paciente que deu certo. Que bom. A paciente procurou uma clínica, a paciente precisou de um acompanhamento. Ela fez qualquer um dos processos, seja o coito programado, seja uma inseminação, seja uma FIV, que acaba sendo a maioria dos casos, né? Fez uma FIV e positivou. O beta deu positivo, agora ela vai começar um pré-natal. E aí a gente sabe que tem ali uma interseção entre o momento em que elas ainda são acompanhadas por vocês e que elas chegam na mão do obstetra. Será que esse acompanhamento tem alguma diferença? Será que o acompanhamento pré-natal, o parto da paciente que fez uma FIV é diferente de uma paciente de uma gestação espontânea? É isso que a gente vai conversar hoje. E aí? O paciente engravidou. Ela te liga e fala assim, doutora, o beta deu positivo. E agora o que eu faço? A gente vai comemorar. Vai comemorar junto. Ótimo pelo convite de novo, muito obrigada. Então vamos lá para o próximo assunto, também super legal. Ótimo, vamos comemorar, né? Porque é o objetivo, é o que a gente está esperando. E muitas vezes por muito tempo, né? Uma longa espera. E quando dá positivo, a gente normalmente, quando a gente faz tratamento, o nosso resultado do beta HCG é precoce, né? Diferente daquela paciente que deixou atrasar a menstruação. Então já é aquele beta que você já faz o procedimento, você já vai com aquele beta, com aquele teste programado, que é bem cedinho, né? Então a gente faz um beta bem cedinho e quando esse beta dá positivo, a gente programa uma outra em torno de duas semaninhas depois desse beta para a gente olhar se está tudo bem. A gente sabe que ali agora é um outro caminho, né? É uma outra questão. Engravidamos. Aí podemos ter várias coisas nesse meio do caminho. Então a gente precisa ver se a gestação está dentro do útero, se está fora, se está tudo bem, se tem batimento, se está evoluindo. Pergunta, numa FIV, ainda assim tem risco de ectópica? Ainda assim tem risco de ectópica. Ela é pequena, mas tem. Porque numa interminação a gente sabe que tem, mas na FIV também. Também, também. O embriãozinho vai procurar o melhor lugar para implantar em algumas vezes. Ele, infelizmente, acaba implantando na trompa. Não é tão comum, lógico, mas tem casos, tá? Não é muito pouco, não. Às vezes a gente encontra um numerozinho. A gente brinca em medicina que tem alguns momentos que vem aquela coisa que vai se repetindo, né? Aí você tem uma, aí você encontra o outro que também teve, o outro também teve. Gente, o que aconteceu? Daqui a pouco não tem mais nenhuma. E aí, é assim. Mas, de fato, assim, todos os tratamentos a gente tem essas chances de acontecer uma gestação ectópica. Então é mais um motivo para a gente fazer essa ultra duas semanas depois do beta, tá? E a gente vai conferir tudo. Estando tudo bem, a gente já vai encaminhar para o pré-natal. Isso, exato. Muito importante. Vamos saber se está tudo bem, quantos bebês são, né? Como é que é essa gestação, se é um gemelar do mesmo saquinho gestacional, se são saquinhos diferentes. E aí, a gente tem... Isso também é uma outra coisa, né? Sim. Mesmo na implantação de um único embrião, na FIVI a gente tem uma chance maior de divisão. Sim, exatamente. Vocês sabem o porquê? Tem uma explicação? Não tem uma explicação. Mas acontece. Não acontece. Acontece que eu sei que acontece. A FIVI, ela tem uma chance maior de divisão de um único embrião implantado, né? Sim. É, acontece. A gente não sabe exatamente porquê. Mas eu acho que, assim, tem uma teoria, alguma coisa que a gente pode tentar raciocinar aí. A gente não sabe, lógico, a resposta. Mas é uma coisa de... Né, laboratório a gente faz um embriãozinho, tem meio de cultivo. A gente estimula um pouco ele. Muitos não. Acho que a maioria das clínicas fazem também... Transferem o blastocisto. Então, um tempo mais avançado. A gente faz a laser, né? Um buraquinho. Eu vou chamar mais fácil de entender. Um buraquinho ali na parte fora do embrião para ajudar ele a sair da casquinha quando ele chega no útero. Então, essas coisas provavelmente devem interferir ali no momento da divisão celular. E aí, a gente ter essa chance aí na FIVI. Tem essa chance maior. É. Então, é isso. Então, a gente fez o beta, comemora. E aí, a gente faz o ultrassom em duas semanas depois. Para a gente olhar todas essas questões. E aí, está tudo bem naquele ultrassom. A gente encaminha para o pré-natal. Tá? Isso aí estaria em torno de seis semanas. Isso é uma dúvida também que todo mundo pergunta. Como é que faz a conta? E tudo. A gente pode fazer uma conta. Eu ia dizer isso. Eu, hoje de manhã, abri no Instagram uma caixinha de perguntas. Para ver o que as pessoas queriam saber sobre FIVI. Sobre reprodução assistida de uma maneira geral. Várias das perguntas são coisas que a gente já falou. Por isso, eu nem trouxe. Mas uma que se repetiu é como saber, como fazer a conta. Pelo dia da implantação, pela última menstruação, pela ultra. Então, isso muda um pouco. Dependendo do tratamento que ela tiver feito, né? Se ela fizer um tratamento que é muito próximo do natural, do semi-natural. Do ciclo dela ali, fisiológico. A gente pode usar a data da última menstruação. Não tem problema. Então, muitas vezes, mesmo que a gente faça uma transferência de embrion congelado. Que é tipo, é uma coisa meio fora da fisiologia ali. Mas a gente tem usado cada vez mais o ciclo semi-natural. O ciclo natural. Que a gente não usa medicação nenhuma. Ela menstrua, acompanha aquele ciclo e faz a transferência do embrião. Então, a gente pode usar a data da última menstruação, né? Mas, normalmente, se a gente fizer um método mais... A gente chama de artificial, né? Entre aspas. Que a gente vai usar mais hormônios. A gente vai coordenar mais aquele processo para identificar o momento exato da transferência do embrião. Ou de algum outro tratamento. Aí, a gente faz a conta da transferência, por exemplo. A data da transferência, dependendo do tempo de embrião... Isso. A gente faz uma conta para saber a data e a idade de estacional. É porque não é tão simples, né? Não, é. Tem embrião que é colocado no dia X. Tem embrião que é colocado no dia Y. Isso. Tem embrião de terceiro dia, embrião de quinto dia, embrião de segundo dia. Poucos, mas ainda tem. E aí, isso muda um pouquinho. A gente faz um cálculo da data da transferência. Mas, em geral, nesse momento do ultrassom, a gente está em torno ali de seis semanas. Cinco para seis semanas. Então, em alguns momentos a gente pega batimento, às vezes não. Mas pegamos o batimento, está tudo bonitinho. Tudo que a gente precisava ver naquele momento, está visto. A gente encaminha para o pré-natal e aí fica aí, com seis semanas mais ou menos. Já chega para a gente. Já chega no pré-natal por aí. Das medicações, a gente normalmente faz uma cartinha, né? Que a gente chama, que é de encaminhamento. Que a gente normalmente não faz pré-natal. É lógico que alguns médicos fazem, né? Isso pode acontecer, não tem problema nenhum. Mas a maioria não faz mais, né? Então, quando você não faz, você encaminha para alguém que faça. Então, a gente encaminha para vocês. Devolve. A gente faz uma cartinha e faz algumas recomendações com as medicações que ela está fazendo naquele momento. Tá? E a gente faz uma sugestão de pausa de medicação. O que a gente vai usar, o que a gente não vai usar, o que a gente sugere parar, em que momento. Em que momento. Então, é mais ou menos isso. E aí, entra no momento que, assim, eu sempre brinco. Que é a hora do pré-natal. Eu brinco com as minhas pacientes. Eu falo que é o pré-natal ainda compartilhado. Porque enquanto tem orientações de uma outra especialidade, né? De um outro momento. E que foi sugerido que aquilo ali se mantenha. Eu, Maíra, particularmente, mantenho. Assim, eu não vou pegar uma sugestão de uma pessoa que estudou para aquilo. E fez o tratamento todo ali. E fala assim, olha, não acredito em nada disso. Tira. Quem sou eu, né? Sim. Então, assim, eu brinco para elas que vocês só viram totalmente minhas quando acaba o remédio dele. Enquanto isso é meio a meio. Enquanto isso é um pré-natal compartilhado. Porque ainda tem umas que, inclusive, continuam fazendo algumas ultras na clínica da fertilização. Até, ó, agora, a partir de agora, né? Que é, geralmente, na troca embrião-feto. Assim, agora, todo o seu beijo. É, não. A gente, normalmente, particularmente, na nossa clínica, a gente, isso, a gente encaminha quando estiver tudo bem. E é bem precoce. Às vezes, o beta-positivo, o paciente me pergunta, ah, posso procurar para Natal? Eu falei, pode, o pré-natal também é uma coisa que não é de primeira que você encontra, né? Às vezes, você procura uma médica, tem que gostar da médica, tem que confiar. Então, é todo um processo também. Então, pode ir procurando. Porque, às vezes, depois que a gente libera ali em torno de seis semanas, tem que correr para o pré-natal, né? Porque tem todo um tempo de medicação que a gente precisa iniciar, de exames importantes que a gente precisa programar, que são exames difíceis de marcar. Então, eu sempre, no dia que eu libero, eu já falo, pré-natal amanhã, essa semana, né? Às vezes, tento encaminhar para as que a gente conhece, até para a gente conseguir andar nesse papo. Agora, fizemos a ultra, a gente viu que, ah, não tinha batimento ainda. Ou a gente precisa confirmar, ela vai retornar na clínica, não com, ainda sem indicação de pré-natal. Não, vai procurando o pré-natal. Mas a gente libera quando a gente resolve ali aquele primeiro passo, né? Sim, quando já tem um... Exatamente. Se tiver algum problema, se acontecer alguma intercorrência, por exemplo, ah, não deu tempo do pré-natal, houve um abortamento retido, a gente vai acompanhar a paciente. Então, ela não fica sem médico nesse processo. Então, é bom que nesse processo, em alguns momentos, ela fica com dois médicos. Ou, às vezes, ainda fica com a gente, até a gente resolver, independente do que aconteça, tá? Sim, sim. E aí, ela chega para a gente, né? E aí, começa a parte do pré-natal. E aí, tem sempre muitas dúvidas e muitos medos, né? Porque, geralmente, é uma paciente que ela veio de uma gestação muito desejada, muito programada, muito planejada, né? Não foi aquela paciente que parou a pílula no mês seguinte e engravidou, às vezes, engravidou sem nem querer, numa troca de método. É uma pessoa que está sendo acompanhada há bastante tempo. Então, tem muitos medos diferentes, tem muitas questões diferentes desse pré-natal, né? Mas existem algumas coisas que, hoje em dia, a gente já sabe. E que eu acho que é o que vale a gente trazer para cá. Que são, de fato, algumas mudanças que o fato da paciente ser uma paciente de FIVI indicam, tá? Não, spoiler, não é via de parto. Não. Não, definitivamente não é via de parto. Porque tem uma galera que acha isso. Imagina, se eu vou decidir via de parto da paciente, né? Não, mas eu não sei nem se é uma sensação que elas têm que vocês decidem. Ou se é muito da cabeça delas, sabe? Tipo assim, ah, eu tive uma gestação que foi toda programada. Então, o parto tem que ser uma coisa programada. Eu tenho uma idade gestacional limite, por exemplo. Eu tenho uma idade gestacional limite para uma paciente de FIVI? Não. Se tiver tudo bem no pré-natal, problema nenhum. Problema nenhum. Com certeza. A partir, eu geralmente brinco com elas, falam assim, gente, a hora que acabar os remédios deles, vocês são pré-natal, pré-natal. Esquece. É, pré-natal, pré-natal. Esquece como foi, entendeu? Não, esquece como foi. Lógico que é brincadeira, que tem algumas pequenas questões, mas esquece como foi. E aí, a decisão de que via de parto você vai ter, como vai ser, com quem você vai fazer morfológica, você vai fazer pilates, você vai fazer musculação. Isso individual e no decorrer do pré-natal. Por exemplo, exercício é uma coisa que elas têm pavor. É, mas eu entendo. Pavor. Elas têm pavor de exercício. E eu ia perguntar, eu quero perguntar isso, sinceramente, assim, porque eu sei que a resposta, eu sei a resposta certa, que a resposta certa é não. Não tem contra-indicação nenhuma de exercício. Inclusive, espera-se que a gestante se mantenha ativa, né? Então, assim, a gente não quer que vocês parem os exercícios, porque foi uma gestação de FIVI. Mas, precisa esperar mais? Tem algum caminho? Não, não tem. É porque eu acho que ela vem de um processo que é difícil, né? De um caminho árduo em alguns momentos. Na maioria das vezes, né? Ardo em todos os aspectos, né? E em alguns momentos do tratamento, a gente pede um repouso. A gente dá um conforto emocional, tá? É um conforto emocional. É o dia importante, dá transferência, então fica de repouso. Então, ela vem com essa coisa, dessa sensação de que, sabe? Eu preciso de mais repouso. É, eu preciso de mais repouso e isso provavelmente é difícil, né? É porque vocês dão as orientações de algum repouso. Perdão. Tô me mexendo no cenário. No cenário, ops. É, a gente dá esse conforto. Mas eu explico. Eu falo, olha, lógico. Ah, mas eu posso trabalhar. Pô, ele pode. Não tem uma contra-indicação de fazer nenhuma atividade. Eu falo até assim. Os dois extremos são ruins. Você ficar totalmente em repouso é uma coisa que o seu organismo esteja preparada. E ele vai sentir também. Então, não é bom. E a outra coisa é exagerar. Não precisa exagerar. Mas mantenha uma atividade normal, habitual. Exercício é bom. Então, elas sempre me perguntam. Eu falo, pode. Elas ficam com medo. Elas ficam com medo. Eu falo, senão, vão fazer. Mas eu falo pra fazer. Mas eu acho que elas ficam com medo por isso. Porque elas vêm assim. A gente pede um repouso. Normalmente, a gente pede um repousinho ali depois da transferência. Pra ir voltando com calma. E essa sensação de que eu tô com diamante, né? Com aquela coisa preciosa ali. E que, né? Qualquer coisa que eu possa fazer, eu vou me sentir culpada. A gente tem que entender um pouco, né? Sim, não. Então, assim, é. Eu respeito. Eu entendo. Eu explico as vantagens do exercício. Mas eu sei que, pra muitas delas, não vai acontecer até ter uma... É, mas é muito importante fazer, assim. Eu acho que isso é saudável pro pré-natal. E o que a gente quer é um bebê ótimo, lindo, saudável. E que o pré-natal seja maravilhoso. E o exercício faz parte disso. Faz parte, né? E, inclusive, faz parte para a questão que é o único grande diferencial, né? Que eu falei assim. Existe. Existe, sim, uma diferençazinha da paciente da FIVI para a paciente de uma gestação natural. Que é no cálculo do risco da pré-eclâmpsia, né? Isso. A gente já sabe, hoje em dia, que ter sido uma reprodução assistida por fertilização, não é coito programado, não é inseminação, é fertilização. A paciente que fez uma fertilização, ela ganha score no... Maior, né? Exatamente. Pontinhos ali. Pontinhos a mais numa tabela que a gente faz de cálculo de risco de pré-eclâmpsia. Isso. Que faz com que, hoje em dia, seja indicado, pra todas as gestantes de FIVI, a profilaxia pra pré-eclâmpsia, né? A aspirina e o cálcio. O cálcio. É. São indicações. Então, eu acho que essa é a única grande diferença. Sim. Né? Com certeza. Mas aí, agora, bate papo real, eu não sei essas respostas, de verdade, gente, eu não sei, não tô fazendo cena. Mas, assim, existem algumas coisas que a gente já leu, que eu li e sei, mas eu não sei a resposta. Eu não sei se você tem números pra me dar sobre isso, tá? Tá. De algumas alterações que são mais comuns na paciente com FIVI. Por exemplo, a gemilaridade é uma das que a gente falou, é mais comum na paciente da FIVI. A mental risco de fibranatal relacionada a isso, né? Isso, o risco do pré-natal vai aumentar por isso. É uma coisa que eu falo também, gestação gemelar. Ah, não é diferente porque, né? Porque a gemelar, é porque ela tem um olhar mais criterioso. Ela vira aquela galera que fala assim, ai, meu sonho é ter gemes. Eu falo, você tá escolhendo um alto risco a priori. Isso, exatamente. Exatamente. Você tá pedindo, você tá rezando por um alto risco. Que saiba, né? Exatamente. Só ser gemelar já virou alto risco. Isso. Ponto. Não quer dizer que vai dar um super problema, que você não vai poder fazer exercício, você vai ficar deitada. Não é isso. Um olhar diferente. Mas é um olhar diferenciado, né? Exatamente. Então, assim, a gemelaridade é uma coisa, sabemos, fato. Mas existem algumas outras coisas. Por exemplo, implantação placentária. Tem mais chance de implantação baixa de placenta. É isso, a gente tem visto. Mais chance de inserção velamentosa de cordão. Insuficiência placentária, né? Mais chance de insuficiência placentária. E por isso que muitas trazem a questão... A pré-eclamps, a gente começou a tratar porque a gente começou a ver muito isso. Mas por isso que muitas trazem essa coisa do Será que meu bebê não precisa nascer antes? Eu vou deixar levar há 42 semanas. Porque me disseram que a minha placenta não vai funcionar tão bem quanto outras, porque foi de FIV. Então, assim, insuficiência placentária, inserção velamentosa de cordão. Há implantação baixa de placenta. E aí, tem explicação ou não? Então, não tem explicação. A gente não sabe tão bem a resposta. Mas a gente tem andado numa sequência, até em congressos e literatura, que tem levado a gente pra essa questão. Um alerta. Assim, algo tá acontecendo, né? A gente tem realmente muito mais casos de FIV com bebês com crescimento restrito ou com uma placenta diferente, né? Ou uma inserção diferente. Essas coisas. Uma inserção placentária mais precoce, né? Isso tem acontecido. E aí, isso, de um tempo pra cá, deu esse alerta pra gente que faz reprodução. E tem alguns artigos, alguma literatura, que acha que pode ter a ver... Acha, né? Que pode ter a ver com relação à ausência do corpo lúteo fisiológico. Isso pode ter alguma interferência durante o pré-natal, porque não era uma progesterona fisiológica, era uma progesterona artificial. E aí, o fato de... Tem outras substâncias que são vasoativas, que melhorariam esse processo de implantação, né? Dessa inserção placentária. Vocês usam pra melhorar. É. Então, a falta dessas substâncias do corpo lúteo fisiológico, que é uma coisa de vasodilatação e tudo, essa ausência dessas substâncias faz com que essa placenta faça uma inserção diferente do habitual. Isso é o que tá ali, ponto de interrogação. E, portanto, a gente cada vez mais se discute fazer protocolos mais seminaturais. Ou seja, tendo lá o corpo lúteo, até então, a gente tem tido um resultado melhor. Mas isso é a longo prazo. Não tem como a gente saber. Então, assim, tanto de rotina nas clínicas, lá na clínica que a gente faz, a gente cada vez mais faz ciclos seminaturais pra transferência de embrião, por exemplo, pensando nisso, tá? Pensando numa prestação... Não é porque vai ter uma melhora de taxa de sucesso. Não, de forma alguma. É pensando numa gestação. É pensando numa gestação, assim, sem ter intervenção, sabe? Uma gestação que dê tudo certo, que não tenha problemas, porque a gente viu que veio uma sequência dessas coisas que aconteceram, e muito relacionado à FIV. Mas a gente não sabe o porquê. Esse pontinho de interrogação tem. Ainda existe. Está em estudo por você. Exatamente. Eu até apresentei há um pouco tempo atrás sobre isso, e aí explica direitinho, assim. Tanto a gente compara muito pacientes que fizeram preparos, né, do endométrio ali, aquela parte dentro do útero, pra transferência em pacientes que fizeram um seminatural com o corpo lúteo, aquelas pacientes que não fizeram, né, o natural sem o corpo lúteo, e aí testaram até a medicação. Tá, mas é aquela que faz o artificial em baixa dose, de repente, que você consiga ter um corpo lúteo. Faz diferença? Pra saber se é da medicação ou não. Então, eles viram que o corpo lúteo pode ter realmente uma relação nesse processo aí de implantação dessas substâncias que fazem, que facilitam essa vasodilatação, a inserção, né, placentária, que a gente sabe que a placenta aqui é a questão da pré-eclâmpsia, e do funcionamento daqui pra frente. A insuficiência porcentagem. Exatamente. Então, a forma como ela implanta, né, que é por vasos, né, de forma mais básica. É, explicando uma coisa simples. Simplesmente. Complexo e simples. Então, é uma coisa muito complexa da fisiologia, de uma maneira simples, mas eu expliquei um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma série de vídeos sobre pré-eclâmpsia. Ah, legal. E um dos primeiros vídeos é explicando a fisiologia da pré-eclâmpsia. Eu explico que não é uma doença hipertensiva, que é uma doença inflamatória. Muito legal. E aí, eu explico o que acontece, por que a mulher inflama. E aí, nesse vídeo, se você não viu, vai lá ver. Vai estar lá escrito. Eu explico isso, dessa invasão, do não quebrar a acabada muscular. Toda essa coisa mais complexa. Eu explico lá naquele vídeo. É mais ou menos isso. Então, quando você tem uns vasos mais fáceis de você... Isso. Né, invadir ali, a gente vai ficar nessa... Teoricamente, você pode ter aí, né, um resultado melhor durante o pré-natal. Então, a gente acha que o ponto de interrogação tá aí. Mas, de forma alguma, a gente sabe que essa é a resposta. Porque a gente ainda faz protocolos artificiais. Sim. A gente não conseguiu provar que o protocolo artificial seja pior nesse aspecto, tá? Mas já tem estudos pra isso. Tem alguns estudos relacionados ao corpo lúteo. E aí, a gente pode ter alguma coisa aí. Mas ainda não tem a contra-indicação de protocolo artificial. Não. Tem pacientes que têm as suas indicações engravido. Aí, a gestação é super bem. Não tem problema nenhum. Mas tem essa, realmente, essa pulguinha aí atrás da orelha. Quem seria paciente do protocolo totalmente artificial? E quem seria do mais natural possível? Às vezes, normalmente, a gente agora prioriza sempre fazer o mais natural possível. A gente mudou um pouco, né? A vantagem do artificial é que a gente não precisa controlar tanto aquele ovário. Porque o natural, a gente depende um pouco dele pra estimular o endométrio, né? Então, eu dependo um pouco dele. Só que ele pode crescer errado. Pode ovular antes do tempo. Então, eu preciso acompanhar ele. O artificial é a vantagem que eu tô ali tomando conta. Eu vou fazer a forma que eu quiser. Eu vou transferir o dia que ela puder pra paciente que viaja. Então, assim, né? Ah, caiu tal dia, eu não posso voltar a viajar. Não tem problema. A gente chega um pouquinho mais. Então, ele é mais flexível nesse aspecto. Entendeu? Então, não tem indicação. A gente... O bom preparo endometrial é aquele que vai chegar ao nosso objetivo. Porque tem um endométrio, teoricamente, 7. Mas a gente sempre gosta de 8. Porque a gente gosta de um pouquinho a mais. De 8 milímetros, que eu tô dizendo. De espessura. E aí, chegou lá. Tá bonita. Trilaminar. Não importa a forma que você chegou até lá. Tá? Então, assim, não tem indicações e contraindicações pra esse método. Qual é a paciente que precisa e qual é a outra. A gente, normalmente, pensa sempre no natural. A não ser aquela que faça algum outro tipo de processo. Usa Zoladex. Aí, a gente vai... Aí, vai entrando. É. Que aí, só dá pra fazer de um jeitinho. Ou aquela paciente que não tem como ter um preparo não tão flexível. Entendeu? Sim. Com relação a datas e transferência e tal. E aí, são essas diferenças dos protocolos que a gente usa. Exatamente. Explicando um pouco pra vocês. Porque, pra mim, é óbvio. E aí, a discussão funciona. Mas, só pra vocês entenderem. A gente... Quando a gente pensa no... Ah, uma paciente que precisa engravidar. Aquela coisa do preparar a casinha, né? O que é a menstruação? A menstruação é um endométrio, né? Uma parte do útero que cresceu. Esperou um bebê implantar. O bebê não o implantou. E ele descama. Então, a gente sangra de um colchão... Isso. Que foi preparado pro embrião entrar. Né? E aí... Que ele é essencial, esse colchão. Que ele é essencial. E aí, a gente... Quando a gente passa pra uma parte de reprodução assistida, a gente sabe que a gente precisa que esse colchão esteja bom. Também não adianta eu fazer uma implantação de um embrião num endométrio que tá ruim. Que não vai pegar. Isso aí. Entendeu? Eu preciso ter aquela cama ali pro bebê. E quando ela tá falando de um endométrio trilaminar... São imagens de ultrassom. E medidas do ultrassom. Que a gente faz pela ultrassonografia. E que a gente consegue ver esse endométrio. E ele é trilaminar mesmo. A gente vê bonitinho um desenho. Bonitinho dele. Normalmente, eu explico. Aqui, ó. Seu endométrio. Tá vendo? A gente fala, ó. Esse endométrio lindo. Ela fala, gente, por que vocês tão olhando de lindo nesse ultrassom? Aí eu explico, ó. Lindo é isso aqui. É a primeira, a segunda e a terceira linha. É isso aí. E dá pra ver. É bonitinho, né? Mas aí, tendo esse momento ideal que você coloca. E a gente tem algumas maneiras de fazer isso, né? A gente pode zerar toda e qualquer fisiologia da mulher. Assim, a paciente tá usando hormônio pra não menstruar quando ela quer engravidar? Sim, tá? A gente tá parando. Ela tá usando pílula. Ela tá usando pílula? Tá usando pílula, sabe? Parece louco. Parece muito louco. Mas é. Tem mulher que está num processo de fertilização que ela tá usando pílula. Né? Então, assim. Tem mulheres que é totalmente artificial. E você para tudo isso. E você vai dando o hormônio que você sabe que leva a isso. E tem outras que você deixa acompanhar, né? E é esse... Isso. Exatamente. Teoricamente, é esse pulo do gato aí com relação ao corpo lúteo, tá? E o que que é o corpo lúteo? É, boa. O que que é o corpo lúteo? O corpo lúteo é o seguinte. Numa... Num ciclo normal da mulher, tá? A mulher vai lá, ovula. E num lugar onde ela ovulou, naquele lugar ali onde saiu o óvulo que ela vai engravidar, forma-se um volta ali daquele folículo, tá? Forma-se uma imagem que é esse corpo lúteo, que é o que restou daquela área estimulada ali. E essa partezinha, que é o corpo lúteo, produz os hormônios que vão manter a gestação até que a placenta esteja funcionante e produzindo os próprios hormônios. Então, o início de uma gestação, ela depende do ovário. Não é assim, engravidou, eu tenho placenta. Não, não é. Por um tempo da gestação, a gente tem uma necessidade que o ovário funcione. E quem funciona é esse corpo lúteo, que é uma imagem que a gente vê dentro do ovário, né? E aí, tanto que a gente tem pacientes que têm perdas gestacionais de tanto tempo, que a gente pensa, cara, será que ela faz uma insuficiência de corpo lúteo? É, vem daí. Vem daí. Será que esse corpo lúteo dela não consegue manter? Será que eu vou ter que dar mais progesterona por fora pra tentar ajustar? Então, é uma coisa que a gente já conhece há muito tempo, mas a gente do lado de cá, eu não fazia ideia dessa capacidade de ser outras coisas para além da progesterona que possam ser a causa disso. Exatamente. E produz várias substâncias vasoativas e aí que tem influência nesse processo. Por isso que o corpo lúteo não é só progesterona. E aí tem esse pulo do gato aí que pode ter alguma relação. É o que se faz muito, né? Você faz altas doses de progesterona nesse início até que a gestação ande sozinha. Na verdade, quando a gente usa o artificial, que a gente não tem o corpo lúteo, a gente faz a primeira etapa e como não tem ovulação, porque o ovário tá quietinho, quando a gente faz o preparo artificial, o ovário tá quietinho, não funcionou. A gente vai dar progesterona no dia certo como se a gente fosse o corpo lúteo. Mas aí faltam as substâncias fisiológicas do corpo lúteo. Essa é a ideia que a gente tá discutindo aqui, que pode ter a ver aí com a relação do pranassal. Interessante. Essa parte era uma coisa que eu não sabia. E aí tirando isso, tirando esses riscos, né? Aquilo que não são riscos, porque não é uma coisa pra todas, não é uma coisa bem firmada. É uma coisa que a gente tá caminhando ainda, né? A reprodução ainda é muito nova, ainda é muito nova, uma especialidade muito nova. Então, assim, é uma coisa que a gente tá caminhando. Tirando esses achados, de resto, é um pranatal absolutamente normal, né? E aí a paciente vai acompanhar com o obstetra que lhe cabe, da maneira que ela acredita que faz sentido pra ela. Não existem cuidados a mais, né? Ou detalhes a mais, porque foi uma festação. Normalmente elas me perguntam também. Mas aí, doutora, e agora? Pra que médico eu vou, né? Porque deve ser um médico diferente. É. Um obstetra diferente. Não, obstetra igual. Não tem nenhuma outra recomendação, porque é um pranatal igual. Porque fez festização em vitro, de forma alguma. É isso. Isso eu achava, eu achei que fazia muito sentido. Porque é uma dúvida muito recorrente pra elas. Muito, muito. Ah, e a questão do AS, a gente ainda tá nessa coisa de a gente começa logo ali que a gente libera, né? Porque é uma coisa também muito nova e que a gente ainda tá discutindo, assim. Acho que pra gente da infertilidade, a gente tá, assim, elas usam, tem muitas pacientes que usam AS por outros motivos, né? Mas essa questão de pensar na risco de pré-eclâmpsia, nesse score que a gente tem um pouco maior com relação à FIV e gestação, a gente tá aí incorporando essa questão. Vocês estão caminhando nisso. Como a gente manda ela um pouco cedo, a gente deixa um pouco na mão do pranatal. É, porque o começo ideal é no momento que a paciente já vai ter chegado pra gente. Espera-se que já tenha chegado pra gente. Chegar e começar, né? Chegar e começar, chegar e começar. E aí, a grande questão é que nesse score, pra uma paciente de uma gestação natural, a gente vai esperar o rastreio de pré-eclâmpsia dela, que vai ser feito na morfológica. Quem não viu o vídeo de pré-eclâmpsia, tá lá explicado. Mas a gente vai fazer um rastreio ali com história materna, peso da paciente, pressão arterial, história familiar, etnia, tem várias coisas que são colocadas ali. E um Doppler das artérias uterinas que vai ser feito nessa ultrassonografia. Para a paciente de FIV, teoricamente, como o score dela já fecha antes mesmo dessa ultra, da TN, né? Da morfológica de primeiro trimestre, ela poderia começar isso antes. E com isso, talvez, melhorar ainda mais a resposta dela, né? Diminuir ainda mais o risco. Então, começa assim. Isso é uma coisa pra vocês, as pacientes, lembrarem também. Acho que, na hora de... É uma informação nova. Tem muita gente que ainda não sabe disso. E aí, vai estranhar aquelas que a gente vai já encaminhar com a S, ou estranhar aquele que ainda não começou. Que ainda não começou. Na verdade, o ideal é conversar sobre isso, que é um assunto legal, né? Assim, pro médico, que às vezes ele não conhece. E eu acho que pro pré-natal é precoce, né? Não pode esperar. Ah, tudo bem, tô tranquila em gravidez, eu tô com as medicações, eu vou esperar. E aí, não. Acho que o quanto antes, pra poder tomar essas atitudes. O quanto antes. E aí, de mensagem desse vídeo, lembre-se, o seu pré-natal é normal, parabéns. A partir de agora, você é uma gestante como todas as outras. Seu única precaução vai ser uma mesma precaução que um outro grupo de mulheres que não tiveram uma FIVI também vão usar. Então, você entra num grupo ali de várias outras de gestação habitual também, de gestação natural também. A sua via de parto não tem uma definição por conta da FIVI. A sua idade gestacional de interrupção não tem uma definição por causa da FIVI. O número de ultrassonografias que você vai precisar fazer, o acompanhamento de Doppler não muda por causa da FIVI. O seu acompanhamento de pré-natal sendo bem feito, no momento que tiver qualquer indicativo de ajuste em termos de será que está tendo uma insuficiência placentária, ele vai ajustar como de qualquer outra que teria um ajuste por um risco de insuficiência placentária. Exatamente. Então, não muda em nada. E o seu trabalho de parto pode acontecer, você pode parir, que é o que eu falo muito nesse podcast. E puxando a sardinha, né? Vamos escolher um bom pré-natal. É isso. Que eu acho que é fundamental. Fundamental. Como minimizar riscos, faça um bom pré-natal. Exatamente. E pra galera, e tem uma galera, né? Tem muita, muita seguidora aqui do canal que não tem essa escolha, faz pré-natal no SUS, e não tem como ter essa escolha de ter um bom pré-natal. É pra isso que eu tô aqui. Pra trazer essa informação pra vocês e vocês levarem pra sua consulta. Ah, eu li sobre, eu ouvi sobre isso. Será que você mostrar que você tem informação é poder, gente. Informação é poder. Então, assim, se você sabe, se você é bem informada, se você busca, você depende menos. Eu brinco que eu não quero que vocês dependam de mim. É. Não quero. Não, e tem um detalhe, né, Maíra? Assim, às vezes, o bom pré-natal não depende só do médico, não, né? É isso. Depende da paciente. Depende da paciente. Tem que ir na consulta, fazer os exames que o médico pede, né? Mesmo sendo, né, às vezes, no hospital público e tudo no SUS, tem alguém lá pra te acompanhar. E você tem que fazer as coisas direitinho. Você tem que fazer aquelas coisas. E se você tiver informações que não estão batendo, melhor ainda. Melhor ainda. Eu falo que a ideia do canal é essa. É levar a informação pra que vocês dependam cada vez menos da gente. Isso. Pra que a gente possa ter um debate. Uma troca. Exatamente. Que o pré-natal se torne um acompanhamento de uma pessoa que sabe o que está acontecendo. E não uma pessoa completamente vendida. Recebendo ordens, né? Exatamente. Uma pessoa completamente vendida recebendo ordens de alguém de jaleco. Não é pra ser isso, né? Não é isso. Com certeza. É o seu filho, é o seu corpo, é a sua gestação. Exatamente. Informe-se. Gente, então... Então, por essa semana, é isso. É o que a gente tem pra conversar. Se vocês gostaram, se ficou alguma dúvida, como em todos os outros vídeos, vocês sabem, coloca aqui nos comentários. Minha vida é vida de obstetra, galera. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. Tem horas que não dá pra responder. Tem semanas que tá um caos. É vida de obstetra, é vida de mãe, é vida de mulher casada. Então, assim, tem horas que não dá pra eu responder. Tem horas que eu sento e respondo um monte de pergunta no YouTube. Mas manda. Me manda aqui. Porque assim que eu consigo, eu paro, eu leio, eu me dou ao trabalho de participar desse momento de vocês. Então, interajam. E contem suas histórias pra que vocês, entre vocês, formem uma comunidade que pode trocar informações. Às vezes, o seu comentário vai fazer a diferença na vida de outra mulher. Então, aquela clássica de YouTube. Curte, comenta, compartilha com as amigas, ativa o sininho. Esse que a gente sempre conhece, causa das crianças. É, você acredita em um filho da idade do meu. Com o mesmo nome. Com o mesmo nome que o meu. E a gente tá mais que acostumado com esse mundo de YouTube, né? Com certeza. Ativa o sininho, curte, compartilha. É isso, galera. Façam isso. Isso é importante. É isso. Faz diferença. Beijo. Até semana que vem.